O treinador português Líliel Pontes vai orientar os gregos do Panetolikos e em entrevista ao Record, o técnico fala do novo projeto e revela que se informou junto de Fernando Santos, antes de assinar pelo clube grego. No fundo, falei com alguém que, além da experiência que tem como treinador, da sensibilidade que tem para esta situação, alguém que conhece o futebol grego como ninguém, teve lá como treinador de clubes, teve como treinador de seleção, deixou uma marca importante daquilo que é a qualidade do treinador português, tem referências de todos os clubes da Lída Grécia, sabe como funciona o futebol grego e conhece a mentalidade dos gregos e, portanto, foi importante poder partilhar um pouco com o selecionador nacional e dar-me alguns conselhos sobre algumas decisões que têm que ser tomadas. Primeiro, o clube representa uma região, a região da Grímio. É um clube único. O estádio está situado mesmo a meio da cidade, um estádio para 7 mil pessoas, onde normalmente está quase cheio em quase todos os jogos. Tem um centro de estágio com dois bons relevados, com todas as condições para podermos desenvolver o nosso trabalho. tem uma população que vive muito o futebol, que se sente orgulho na equipa que tem. Os jogadores que lá estiveram, muitos deles têm elevada qualidade, um ou outro internacional. Sei que o clube vai perder dois ou três jogadores face a algum reequilíbrio financeiro e, ao mesmo tempo, jogadores que foram cobiçados por outras equipas. Portanto, o clube tem condições para estabilizar-se na Primeira Liga.